Canal Litoral no Ar Olá pessoal, aqui é uma pequena introdução então de como você poderia estar se utilizando desse canal A ideia é colocar um link, facilitar um link para acesso à internet Você encontrar aquele seu amigo, aquele seu vizinho aqui, você fazer uma publicidade e aparecer também para esse seu vizinho Aqui é a página início nossa, nossa página principal, Home Temos aqui nove canais, estão aqui os canais Nove canais, não, nove mapas E os mapas estão divididos assim Canal Litoral Vem uma sequência aqui, lista de todos esses clientes que estão no mapa Hotéis Ok, hotel também, hotel da igreja, hotel do sol Também aparece lá no mapa com todos os recursos do Google Saúde e beleza Serviços com destaque em Disque Tax Dog E marido de aluguel E o massagista lá de Maresias, tá, que atende todo o litoral nosso aqui Muito requisitado, também está fazendo uma parceria com a gente aí Restaurantes Beleza, vou entrar num canal desses daqui, para você ter uma ideia, vou entrar no canal litoral, página inicial Você tem todo o recurso aí para estar interagindo no mapa Temos aqui Uma barra na lateral aqui, que está informando então Basicamente que seria aqueles mapas, que nem aqui, autopeça, autoescola Você cai dentro de um mapa Desses que está abrindo aqui agora, que você vai estar vendo logo em seguida Bares, churrascaria Cinema, academia Então abriu aqui o canal litoral Está com hoje 7.566 exibições Aberto ao público Pegando bem A parte aí da costa E de São Sebastião, beleza Esse mapa, como você pode ver aqui, você tem todo A operação de dar zoom nele, mexer Tá Caso aqui eu vou dar um zoom aqui para você estar aproximando Da rua Tá lá Mais um zoom Aqui no caso, multicar Pão de açúcar Um restaurante Guarda-mão-lubo-viana, tá vendo ali No caso aqui, se a gente aperta aqui então Que nem aqui a borracharia do bairro de São Francisco Que não está no centro aí, mas a gente vai apertar aqui O mapa vai buscar para nós Localiza na No mapa onde está a borracharia Dá informações do que, no caso, essa empresa Oferece de serviços Concertos, pneus novos e usados Câmaras de ar, balanceamento, rodízio de pneu Tem aqui a parte de rota Se você clicar aqui ele dá toda a informação de onde você coloca no endereço de onde você Está, até onde você chegar Temos aqui Do lado aqui, também você pode estar Está acompanhando Aqui, ó O satélite Se quiser ter uma vista melhor Ok Está lá Borracharia São Francisco O endereço certinho Você pode ver aqui, ó Perto da praia Vou fechar aqui para vocês acompanharem melhor o mapa Beleza? Aí tem lá Falando sobre empresas, serviços Mais uma vez um menu aqui Praias Ok? Início A gente vai cair em uma página quase igual àquelas do mapa inicial Um pouco mais Mais clara em texto Tem lá sua busca rápida Por ordem Esperando aí Funilaria, hotel Manipure Marido de aluguel Marinas Mercados Academia Caso da página inicial aqui falando do ClimaT Na parte lá de Santos São Sebastião e algumas outras praias aqui da Redondeza Aqui em Caraguá O ClimaTemo também aqui do lado direito Está dando oportunidade dos ventos e ondas Que temos na região Que temos na região No caso Marisias Praia Brava Bonete Balsa online Balsa online Então se você está aí com visitas em casa O pessoal quer ir passear pra ilha A balsa aqui já dá essa informação em imagem Como que está Quantas balsas utilizando no momento Tempo de espera Ok Movimento como que está lá Se o tempo está bom TV Canal Litoral também Estamos começando A desenvolver Para estar apresentando aí Propagandas Dos colaboradores Entre outras coisas Tipo desenhos e filme Vai ter um Uma programação aí diária Então lá Uma TV Do Canal Litoral Tem um videozinho aí Da Praia do Arrastão Muito bonito Por sinal Aqui você aciona A tela grande Você pega todo o seu Imagem completa aqui Ok Na lateral esquerda Aparece a programação Então se você quer pular a programação Você Já clica em outro Em outra situação Em outro Em outro item da lista Aqui temos um exemplo aqui também Do voo de Paraquedas aqui Puxado por barco Só entrar aqui E assistir Tá pessoal O As praias também A gente estará disponibilizando Já temos todas as praias Já no mapa A parte de contatos aqui Então Os e-mails e telefones Se quer entrar em contato Fazer parceria Ou até mesmo Dar alguma sugestão Tá em aberto Você entra em classificados Ali a gente tem o classificado aqui Também o classificado É gratuito Tá Você não paga nada Vamos ter a série Peixe morto Aquelas coisas que estão bem baratinhas Abaixo do preço normal Se aproveitando da Esse aí está se divertindo Então é isso aí pessoal Vocês vão ter Vocês vão ter então A parte aí que fala do contato Aqui Contato aqui embaixo Tá Essa então é a proposta aí do canal litoral Tá lá Web design Temos o e-mail aqui do canal litoral Também vem aí com sua busca rápida Você voltar no menu inicial Temos também uma proposta do Gazeta Que é o jornal do canal litoral Que em breve estará circulando pela cidade Aeroporto De rodoviárias Ok Tá aí Então é isso aí pessoal Beleza Grande abraço aí Pra quem assistiu o vídeo até o final Obrigado E até a próxima galera Valeu